Animações da DC, eu gosto muito das animações da DC, já falei de algumas aqui, Batman Rush, Liga da Justiça Sombria, Novos Titãs, Contrato de Judas, eu acho que eu já falei de quase todas, mas eu não falei de todas não, mas Flashpoint, Flashpoint que começou lá em 2013, foram várias outras histórias, tanto de Liga da Justiça, Liga da Justiça Sombria com Constantini, Monstro do Pântano, Esquadrão Suicida, a gente teve uns 3 ou 2 de Esquadrão Suicida, essa história começou em 2013, lá no Flashpoint, foram vários desenhos depois, eu sempre reclamo, esses desenhos deveriam passar na TV aberta, o SBT tem o Liga da Justiça, passa no Bom Dia e Companhia, por que que não passa os longas da DC no SBT? Por que que não passa os longas da DC na Globo? A distribuição dessa galera é meia mais ou menos, eu vou falando pra vocês, HBO, HBO, a galera que tem um aplicativo da HBO, é a melhor forma pra ver esse desenho, mas ele tá facinho, os outros meios aí, tão facinhos online, não tem muito mistério pra vocês assistirem, ainda não tá dublado, daqui a pouco rapidinho vai sair a dublagem, mas a gente na fomice, já foi logo assistir pra falar pra vocês. Liga da Justiça Sombria, Guerra de Apocalipse, Guerra de Apocalipse, meu amigo, é que já começa essa história assim, o super-homem lá, Liga da Justiça, eles decidem atacar Apocalipse, tem um plano, Darkseid, pra destruir a Terra, eles decidem ir lá antes, não, vamos lá antes, detonar o Darkseid, antes que dê ruim aqui na Terra. Só que, meu irmão, o início desse desenho, você já fica chocado, o Darkseid tem um plano, um contra-plano ali, basicamente morre todo mundo, se ferra todo mundo, sangue pra todo lado, gente cortada, Mulher Maravilha se ferrando, Batman se ferrando, Superman se ferrando, daí a história se avança, se avança pra Terra alguns anos à frente, a Terra tá toda ferrada, toda ferrada. Basicamente, a gente tem Apocalipse dentro da Terra, Darkseid venceu, o Superman se ferrou, tomou-lhe um tatuzão no peito de Kiptonita, tomou-lhe logo um tatuzão, não tem mais poder, a Lois Lane tá no clube da luta, junto com a Arlequina, pegou a galera do Esquadrão Suicida ali, montou um clube da luta, o John Constantine, bêbado, bêbado como sempre, não tá nem aí, o John Constantine fugiu da primeira batalha, largou a Zatanna pra morrer, como é que o cara me larga a gostosa da Zatanna pra morrer? Larga ela pra morrer e tá lá, daí o Superman sem poderes e a Ravena, a Ravena, cara, a Ravena é aquela personagem mais favorita, as meninas sempre gostam da Ravena, então o protagonismo dessa história, vamos colocar assim, o Superman protagonista, a Ravena protagonista, o John Constantine protagonista, o novo Robin, o Damian Wayne Al Ghul, Damian Wayne Al Ghul protagonista também nessa história, e eles mais ou menos fazem essa força de revolução que juntam a galera pra combater o Darkseid, tem até o Etrigan, Etrigan bêbado, bebendo pra caramba junto com o Constantine, não tá fazendo muita rima, mas tá bem engraçado nessa história, né Demônio, Demônio da Rima? Eu já vou falar pra vocês, eu gostei do desenho, o desenho é bom, eu achei rápido demais, a narrativa acaba acontecendo rápido demais, ela é chocante pra gente, a gente tem uma cena, morrem os dois Lanternas Verdes, os dois Lanternas Verdes, tipo de aventura, de equipe, você tem um monte de herói, equipe, vilão, chega junto também, e morre bastante gente, eu acho que Liga da Justiça, Guerra de Apocalipse, vocês vão se surpreender mais, vocês vão ver mais morte, não é tão sangrento, eu já vi desenhos da DC que constituem essa história, que na verdade galera, pra vocês entenderem, dá pra entender o desenho, dá pra assistir, dá pra entender, mas pra você se ambientar melhor nisso, vem lá do Flashpoint, vem do Jovens Titãs, Contrato de Judas, vem do Batman Rush, vem do Liga da Justiça Sombrio primeiro, vem dos dois desenhos do Esquadrão Suicida, se você viu isso tudo, ou pelo menos viu as nossas críticas aqui no canal, dá pra se ambientar melhor dentro dessa história, mas não é que não dá pra entender não, é uma história basicamente de vingança, detonar na Terra, a gente vai lá detonar o Darkseid, eu gostei do final, porque conecta a gente ao primeiro desenho lá do Flashpoint 2013, o Flash realmente, ele interliga essas histórias, colocando na solução final, eles vão colocar uma solução tipo Vingadores Ultimato, todo mundo bem, todo mundo voltando, basicamente é o Flash correndo e fazendo o tempo voltar, pra trazer as pessoas de volta, pra tudo ficar bem, mas o desenho não termina assim, Justice League Dark Apocalipse, uma hora e meia, transcorre bem a história, apesar que eu achei rápido demais, as coisas vão ser meio que jogadas na tua cara, é herói morrendo, é o Superman se ferrando, várias coisas meio rápidas assim, mas a narrativa ela vai do meio da história, do segundo ato, pro terceiro ela vai se acertando um pouquinho mais e o ritmo vai ficando um pouco mais lento, muita gente não gostou muito dessa solução final, que o Trigon que derrota o Darkseid, mas eu acho que o Trigon interligado a Ravenna, Ravenna é personagem famosa mano, personagem que a garotada gosta, todo mundo gosta da Ravenna, todo mundo tem bonequinho de Ravenna, as meninas vivem andando de gorrinho pra imitar a Ravenna, pedrinha na cabeça, todo mundo gosta da Ravenna. Na direção a gente tem o Max Peters e a Cristina Sota, a DC tem essa tendência de colocar diretores estreantes, essa galera já trabalhou nas outras animações maiores, mas trabalharam na equipe de produção. No roteiro a gente tem uma galera mais antiga, tem o Ernie Autobacher, a gente tem o Maygrid Scott, essa galera já tinha feito Batman Rush, Liga da Justiça Sombria, essa galera já tinha escrito o roteiro que traz a conclusão pra essa história agora. No elenco a gente tem a Rosario Dawson, a Rosario Dawson já tá fazendo um tempo a voz da Mulher Maravilha, eu gosto da voz dela com a Mulher Maravilha, apesar que a Mulher Maravilha não aparece muito nessa história, é só ali no final, ela virou androide, aí depois ela fala, sou Diana de Temissa, não tem muita coisa, é mais o Super Homem, Constantine, Etrigan e Ravenna e Trigon dando a decisão dessa história. Fazendo a voz do Ciborgue a gente tem o Shemar Moore, Shemar Moore a gente conhece ele, ele é Swat que tá passando na Globo agora, uma voz do Sombrio Dark Sight, a gente tem o Tony Todd, Tony Todd de Candyman, vilão, sinistro, demoníaco, Candyman. Rebecca Rojimin Stamos, é a Lois Lane, Rebecca Rojimin Stamos a galera conhece, já foi a Mística, já foi a Mística nos primeiros filmes do X-Men, ela já também já tá fazendo a voz da Lois Lane há um tempo. E Rainn Wilson, Rainn Wilson que a gente conhece de Star Trek Discovery, a gente conhece de Mega Tubarão, a gente conhece ele de The Office, fazendo a voz do sinistro e traíra e maldito Lex Luthor. Esse arco do Batman se tornar o auxiliar principal do Dark Sight, eu gostei, o Batman sentado naquela cadeira ali. O Lex Luthor administrando o braço do Dark Sight na Terra, os recursos ali administrados pelo Lex Luthor, grande administrador, nada corrupto e sempre traíra, sempre se associando ali pro melhor pra ele. Eu gostei desse desenho, Liga da Justiça Sombria, Guerra de Apocalipse, fecha uma saga começando lá em 2013, pra galera que viu, que acompanhou todos esses desenhos, a construção desses personagens, a construção do que aconteceu nessa guerra. Eu acho que fecha muito bem, eu acho que vale a nota, tá com uma nota muito boa, 9.5 lá fora, quase 10 esse desenho. Eu acho que ele passa um pouco rápido demais, a história corre um pouco demais. As piadas do Constantine são muito boas, o humor que o Constantine coloca ali é uma das melhores coisas. E ele junto com o Diabo intrigando fica mais engraçado ainda. Liga da Justiça Sombria, Guerra de Apocalipse é a dica pra vocês, tá facinho, tá facinho de vocês verem, tem nesses sites aí mais fáceis de achar, vai chegar dublado logo. A Luthor original tá muito boa, mas a voz do Guilherme Briggs como super-homem é sempre a voz do Guilherme Briggs, né meu amigo? Querendo conversar comigo sobre animações da DC, pode procurar aqui no canal, eu falei de quase toda essa trajetória até chegar a essa grande conclusão de Guerra de Apocalipse. Dá pra ver quase todos aqui no canal, conversa comigo, eu gosto de falar dos heróis da DC, mais até do que os heróis da Marvel. Os contatos estão aqui embaixo, se inscreve no canal. Eu sou o Lex A, sempre falando de filme, sempre falando de séries, gosto muito de trocar ideia de desenho com vocês também. Se inscreve aqui, conversa comigo. Beijão pra vocês, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri